Vou falar um pouquinho aqui sobre o diesel Esse meu caminhão aqui, ele tem o diesel S10 Aqui tem um ar, né? Que é uma ureia líquida Que ela vai na saída do catalisador Pra diminuir a emissão de enxofre A emissão de fumaça do caminhão O caminhão, no meu caso, ele tem dois tanques Aqui, ó, ele faz uma ligação por baixo com mangueira Isso aqui é o sensor dele, né? Que vai dizer quanto tem de diesel no caminhão É... Etc, lá Vai passar informações do diesel pro caminhão Essa ligação, ela é feita lá Aqui fica a bomba, certo? Nesse conjunto aqui, é a bomba que puxa o diesel pro caminhão É tipo uma bombinha que vai lá dentro, certo? Deixar ele mais... Explicar mais ou menos assim pra vocês entenderem Então, normalmente, quando você for abastecer pouco Ou alguma coisa Procure sempre abastecer o lado onde tem o puxador, que a gente fala Porque ele vai puxar primeiro desse tanque E depois o diesel de lá vai passar pra cá Se você tá numa situação difícil aí Que você tem que abastecer pouco Procure sempre abastecer o lado que tá o puxador, certo? E outra coisa, ele nunca vai puxar tudo o tanque, né? Ele vai ficar sempre um pouquinho embaixo Às vezes não confie Ah, o caminhão tem 500 litros Às vezes ele não puxa tudo isso não, hein? Às vezes ele vai puxar 480, vai ficar o restinho no fundo Onde a boia não alcança Existe algum sistema que chama-se CTF É controle total de frota Ele vai ter uma antena aqui, ó Que ela vai emitir um sinal via satélite Pra determinados postos que tem o sistema CTF Na bomba, no bico da bomba onde abastece Também vai ter uma antena Uma antena que é ligada pro sistema de satélite Então quando você vai abastecer Automaticamente ele vai passar todos os dados pra empresa E o sistema da bomba também já tem Os dados do caminhão e da empresa Onde você não precisa efetuar o pagamento do diesel Você simplesmente vai chegar no posto Tem o CTF O cara vai pegar ali e vai abastecer Automaticamente você vai passar todos os dados do caminhão Quantidade de litro, etc, etc Pra empresa e efetuar o pagamento Mediante boleto, transação bancária, etc É chamado de CTF Controle total de frota É onde é abacido Quanto ao diesel, galera Isso aí é muito relativo Diesel muito barato aí Tem que ficar meio esperto, né? Às vezes pode ter algum problema Aquele negócio de enfiar a varetinha Pra ver se quanto de diesel no tanque Às vezes o marcador não funciona É perigoso Às vezes você pode ali Deixar alguma sujeira ali no tanque Outra coisa Nunca abrir a tampa aqui, ó E riscar isqueiro aqui Pra ver como é que tá lá dentro o diesel Conheço um cara que morreu queimado desse jeito aí Lá da empresa de ônibus Que puxa passageiros na Rimatur O cara, o ônibus trabalhou a noite inteira Chegou de madrugada O outro motorista foi pegar O cara abriu a tampa aqui Foi ver o isqueiro aqui Como é que tava de diesel O vapor de diesel Pegou fogo Veio tudo na cara dele O outro mais ignorante ainda Pegou um extintor de pó químico E jogou no cara Acabou de matar o cara Com o extintor de pó químico Pô, imagina Jogar pó químico Em cima da queimadura do cara Vê como que ficou, né E o cara A hora que ele O diesel tava quente O vapor muito forte lá dentro Da pressão do vapor O diesel quente Que o diesel esquenta aqui dentro Ele acendeu o isqueiro Pra ver aqui, ó Viu Veio tudo na cara dele Queimou ele todinho Então jamais Chega qualquer chama Perto do diesel Que achar que diesel Não pega fogo O vapor do diesel ali É mais inflamável Que a própria gasolina Beleza, galera? Isso aí é só um pouquinho aí Pra vocês terem ideia Do diesel Como funciona E o sistema de tanque Dois tanques É interligado um pelo outro Essa aqui é a bomba Que puxa Procurar sempre abastecer O tanque onde tem A bomba Que puxa o diesel Melhor Beleza? Que puxa